Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, que esteja tudo bem com cada um de vocês, tá certo, pessoal? Gente, que Deus abençoe cada um de vocês, meus inscritos, com muita paz, muita saúde e muita felicidade, tá certo, gente? Pessoal, muito obrigada, tá certo, por vocês estarem aqui, né, assistindo meus vídeos, comentando, curtindo, né? Pessoal, vou pedir a vocês, né, que assistam meus vídeos no curto e curta. Deixa o like aí nos meus vídeos, que me ajuda muito, né? Me ajuda bastante, pessoal. Aí, gente, eu vou estar aqui mostrando pra vocês hoje o meu café da noite, né, minha janta. Que é janta, gente, mas porque aqui a gente, nós chamamos café da noite, né? Mas é a janta da noite. Aí, gente, o que eu vou fazer é o cuscuz recheado, né? Mas, assim, só com o que eu tenho em casa. Não tem muito ingrediente, é só o que eu tenho, é o que eu vou usar. Mas vai ficar muito saboroso, né, Bruna? É, sim. É cuscuz, com qualquer coisa assenta e desse jeito que eu vou fazer fica muito bom. Aqui eu já coloquei a fuba e o sal, né? Aí, aqui eu vou botar água pra poder moer. Já lavei minhas mãos, gente. Que eu sempre moio a fuba com as mãos. Aí, tem que estar lavadinha, né? Já lavei pra poder vir moer essa fuba aqui. Eu sempre gosto de moer ela na torneira, na pia. Mas já tá escuro já, que tá de noite, hein? Eu fui esperar a Bruna chegar da escola, não foi, Bruna? Pra nós fazer o vídeo. Aí, já tá escuro. Aí, fica a imagem mesmo. Aí, eu trouxe pra aqui, pra nós fazer aqui. Ô, pessoal, a fuba é muito, porque como é um cuscuz assim mais diferente um pouquinho, né? Aí, eu vou fazer logo muito, Bruna. Porque, pode ser que der vontade de comer os dois pratos. Aí, só não dá, não. A Bruna fica ali, gente. Mas ainda rica a minha resenha. Eita, meu Deus. Ah, gente, minhas bananas. Que amado o seu hoje, ó. Tirei da boção hoje, ó. Que coisa mais linda. Que riqueza, né? Não, pessoal? As bananinhas dessas. Eu também gosto, né, Bruna? Eu vou fritar. Na margarina. Pra eu comer com cuscuz, que eu gosto. Né? Aí, gente, tá moeadinha. Aí, eu vou deixar aqui descansar em cinco minutos. Pra poder voltar com vocês. Pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Aí, gente. Eu vou botar ali, né? Descansando um tiquinho. Aí, eu vou botar, pessoal. Esse pedacinho aqui de calabresa. Que é o que eu tenho em casa. E salame, né? Mortandela. Porque eu ia usar salchicha, gente. A salchicha e a calabresa. Eu pensei, gente. Que eu tinha ali um salchichinho ainda. Mas não tinha, não. Mas já acabou. Comi tudo. Eu tinha. Eu comi, Bruna. E me esqueci. Porque eu ainda tinha, né? Aí, eu disse. É, não tem a salchicha, mas o salame também eu gosto. Eu corto em cubinho, né? E dá certo também. Aí, eu vou cortar primeiro assim. Ela. Já tá lavadinha. Lili já sentiu o cheiro, Bruna. Oi. Eita, Lili. Eu vou cortar, gente, né? Só que eu não vou assar ela grande assim, não, gente. Eu vou cortar mais pequeno assim, ó. Assim, em cubinho, pequenininho. Eu danjo, ó, Cici. Ela tá comendo nesta ração. Deixa ela ali na vazia, Bruna. E a gente tá querendo. Gata é assim. Quando vê a pessoa cortando as coisas. Senta o cheiro. Mas, mamãe, dá um tiquinho. Pra matar a vontade. Né, Bruna? Uhum. Aí, eu vou cortar, gente. Tá assim, todinha. Aí, gente. Eu quero agradecer, né? A vocês. Por os comentários, né? Que vocês comentam no meu vídeo. Deixa nós tão felizes, né, Bruna? É, sim. Cada comentário, gente, maravilhoso. Né? Carinhoso. Eu quero que vocês saibam, gente. Que o mesmo carinho vocês têm por mim. Eu também sinto por vocês, tá certo? Sinto mesmo, de coração. Aí, muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês, gente. Por tá me dando essa força, esse carinho, essa ajuda, viu? Agora eu vou cortar, né, gente? A martandela. Eu vou cortar assim, em cubinho, né, Bruna? Uhum. Fica pequenininho. No lugar da salchicha, eu vou usar isso aqui. Tá tudo junto, que eu vou botar ali pra assar, né? Pronto. Aí, agora, gente, isso aqui eu vou fritar, dar uma fritada, né? Pra depois nós botar as verdurinhas também. Aí, pessoal, já botei aqui um pouquinho de óleo. Aí, eu vou botar logo tudo pra dar uma fritadinha junto, né? A calabresa e a mortandela. Aí, gente, enquanto ali frita as coisas, né? Aí, eu vou cortar aqui esse pedacinho de cebola. Pra botar ali também. Aí, pessoal, aqui já deu uma fritadazinha, né? Nessas coisas aqui. Aí, eu vou botar, gente, pra poder tirar. Aqui tem duas tomates, pessoal, né? Tem uma mais pequena e uma maiozinha. E meia cebola. Botei só meia, gente, cebola. Eu não gosto muito de cebola, não. E a cebola era minha grande. Aí, eu botei só meia, né? Botei não toda. Desbruna, eu também não gosto muito, não. Não é? Não é, Bruna? Meia cebola. Pronto, aí, aqui, eu vou dar uma misturada, né? Aí, gente, já misturei bem, né? Aqui as coisas. Eu não vou deixar dar uma murchada nesse tomate, não. Porque eu gosto que ela fica assim, ó. Se murchar, aí perde o gosto, né? Pronto, gente. Aí, aqui já assou, né? Essas coisas aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Aqui tá a fuba. Aí, eu vou escorrer aqui, ó. Do óleo. Botar esse óleo não, viu, gente? Ó o tanto de óleo. Tem que escorrer. Aqui, ó. Vou escorrer todinho. Pra ir só as coisas, né? Não é pra ir essa gordura, não. Quem é doido comendo um monte de óleo desse? Aí, o colesterol vai a mil. Né, Bruna? Uhum. Eita. Eu sou, não, gente. De muito de comer óleo, não. Não gosto, não, de comer óleo. Mas quando eu fritar as coisas assim, pra eu comer com feijão, meio-dia, eu boto bem, só nada. Eu como só uma mistura assim. Eu não deficiar botar as no meu prato. Eu não gosto muito, não. Aí, já coloquei, gente. Tá aqui. Aí, eu vou misturar. Misturar as coisas aqui, ó. Junto com a fuba. Ó, gente. Esse é meu jeito de fazer, tá certo? Tem várias formas, né? De fazer. Eu sei que vocês sabem fazer. Mas, hein? Mostrar a vocês, né? Como é que eu faço aqui meu cuscuz. Ó. Eu vou misturar as coisas tudo na fuba. Misturar bem misturado. A pessoa moia. Tá vendo, pessoal? Que ela incha, ó. Ela incha. Então, a gente moia. E deixa ela descansando. Tanto ela incha, como o cuscuz fica fofinho. Agora, a pessoa moia a fuba. E assim que moia a fazer, o cuscuz não precisa. Não, o cuscuz fica duro. Seco. Fica cariento. Né? E não rende a massa também. Pronto. Aqui tá bem misturadozinho, né? Por todo canto, ó. Do cuscuz tem. Essas coisinhas. Aqui tá meu cuscuzerinho, ó. Meu cuscuzerinho de guerra. É aqui que eu vou botar. Pra cozinhar. Tem água aqui no cuscuzero, no fundo do cuscuzero. Essa vai ser nosso café da noite, né, Bruno? Hum? De hoje? Tem esse fundo. Deixa eu misturar aqui, Bruno. Porque essa aqui do fundo ficou. Não pegou bem, né? Uhum. Pronto, pessoal. Aí aqui. Pronto. Agora eu vou dar uma arrumadazinha nessas coisas, né? Ainda tem a segunda etapa, né, Bruno? Uhum. Pra não fazer. Não vai apilar muito, não. Só assim que dê pra cozinhar. Aí depois eu vou mostrando pra vocês, né? Que é que eu faço mais aqui. Pessoal, agora eu botei aqui uma colher de margarina. Aqui nessa estreladeira. Que é pra eu assar aqui umas bananinhas também, né? Pra acompanhar o cuscuz. Aqui, ó. Ó o cuscuz, gente, ó. Não tá, gente? Ficando uma delícia? Tá uma maravilha, pessoal. Isso aqui. Muito bom. Aí. Agora eu vou cortar as bananas pra eu estar aqui dentro. Aí, pessoal. Já cortei aqui. Deixa eu ficar meio braço e vou fazer assim, né? Ó. Como é que eu frito aqui banana na margarina, né? Se frita no óleo, gente. Também. Só porque eu acho que na margarina ela fica mais gostosa, né? Ó. Deu vontade de eu comer esse cuscuz aqui, ó. Com banana. Banana assada, gente. É muito bom. Ó, pessoal. Aqui eu já comecei a virar, né? Elas. Olha como elas ficam, gente. Bonitinha, assadinha. Isso aqui com cuscuz é uma beleza. Isso aqui, gente. Eu como até com feijão no meio-dia. Isso aqui, ó. Asso e como com feijão, farinha. É ruinzinho. É bom, pessoal. É muito bom isso aqui. Um cheirinho. Aí, gente. Aqui já deu. Já tá ali fora. Um cheirinho. Tá cheirando, já deu. Tu prova já. Aqui, gente. Olha. Aqui eu vou botar, pessoal. Aqui já cozinhou, né? O cuscuz. Aqui tem esse pedacinho de queijo, né? De mussarela. Eu vou botar por cima, né, Bruna? Pra nós, hein? Provar neste instante. Já tá cozinhada. Aí agora é só pra derreter, né? A banana já assou, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui é um toquinho final pra dar um gostinho melhor no cuscuz, né? Tá ficando bonito, não tá, Bruna? O cuscuz. Bonito, cheiroso, saboroso, hein? Uhum. Né? Uhum. Aqui, pronto. Aqui eu vou abafar, né? A cuscuzera aqui. Pronto, pessoal. Terminamos nosso café da noite, não foi, Bruna? Foi sim. Aqui tá nosso cafezinho, ó. Aqui eu já botei. Eu gosto demais, gente, de café. Ó, pessoal. Começa o dia. Aí eu cuido do café logo cedo pra já deus tomar, né? E eu comer também dele é meio-dia pra comer lá no serviço. Eu já fico doida pro café fresco. A gente pode beber um golinho pra esquentar o fio. Aí, gente. Tá aqui, né? O cuscuz. Olha, gente. Que maravilha que ficou o nosso cuscuz. E o cheiro, Bruna. É. Bruna tá aqui babando, né, Bruna? Por esse cuscuz. Gente, ficou muito bonito, né? Aí, pessoal. Se meu cuscuzero tivesse a peneirinha, quer dizer, a peneirinha não, aquele ganchinho que tem na peneirinha, né, Bruna? Uhum. A gente tirava, né? Que vinha o cuscuz mais bonito. Mas como não tem, eu não vou tirar não, gente, pra não esbagaçar. Vai ser tirado assim e botado no prato, né? Aqui tá nossa bananinha assada. Não é isso? Aí, agora, pessoal, eu vou comer esse cuscuz que é pra tirar, gente, o gosto da muriçoca. O gosto da muriçoca é o jeito da boca. Eu me esqueci, Bruna, de contar tudo, não foi? Foi. Quando eu vim da rainha, gente, aí eu fui na rainha agora, tá vindo, mas já desço. Aí, quando nós vim da rainha, aí eu engolio, ó, eu vou conversando, mas já desço, né? Aí eu engolio a muriçoca e foi, budeceu. É isso aí, pessoal. Mosquito não tem freio, não. Tem que ter cuidado na hora de andar assim, conversando de noite pra muriçoca não entrar na boca. Aí eu disse, ó, já deu a muriçoca. Mosquito não tem freio, não. Entrou com tudo. Pensa na resenha, pessoal. Aí, não tá ali, cheguei em casa, fui logo tomando água. Aí, agora, eu vou comer esse cuscuz, né? Vou partir, eu parto com essa, com essa, Bruna, com essa pequena. É pequenininha. É, né? Olha, gente, tá aqui. Pessoal, que delícia. Não tá, Bruna? Uhum. Esse cuscuzinho aqui, quentinho. É bom ir assim, quentinho, porque ele fica fofinho, né? Uhum. Olha, gente, olha. Olha, pessoal. Eu ia caindo, Bruna. Chega, Bruna. A colher foi pequena. Foi. É meio aquela de pau, né, era? Uhum. A colher é pequenininha. Vamos estar aqui, gente. Pessoal. Ó, gente, como fica, né? Dentro, né? O recheio. Ah, Bruna, isso aqui é de comer rezando, né, não, Bruna? Uhum. Então, gostoso que fica, gente, ó. Uma delícia. Agora eu vou experimentar, né, Bruna? É. Tá muito quente. Pra nós comermos, tem que esperar esfriar também um pouquinho, né? Uhum. Eu vou tirar isso aqui meu, vou tirar o teu também, porque tá pra esfriar. Né, Bruna? Uhum. Hum. Muito bom. Bruna? Tu vai ver que delícia. Pode fazer, gente. Tá aí. Ficou muito gostoso. Só com essas coisinhas aqui que eu tinha, né? Em casa, já valeu a pena, gente. Ficou muito bom. Tem gente, quando tem gente pra botar, fazer com os coisacinhos refogados, bota tanta coisa, né, Bruna? Uhum. Mas só com isso aqui que eu tinha em casa, gente, já valeu a pena. Ficou muito bom. Aí, pessoal. Agora vamos jantar, né? Esperar só esfriar mal um tiquinho. Tá muito quente. Aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. De ver meu café da noite. Gente, deixa o like mais uma vez que me ajuda muito. Tá certo, pessoal? Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. E o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.